Meus amigos, eu quero compartilhar com vocês o meu jogo de cozinha que eu teci Vou mostrar bem de pé pra vocês É lindo, a coca creme pediu É preto com rosa pink Essa passadeira aqui tem um metro e quarenta e sete E o tapete de porta tem oitenta centímetros de comprimento e de largura Não, tem oitenta centímetros de comprimento e cinquenta de largura Quero explicar pra vocês verem tudo direitinho Tá lindo, não tá? Eu copiei esse jogo de cozinha Lá do canal Crochê Arte de Amar Lá tem lindíssimos Trabalho em crochê E eu tirei esse modelo É bem econômico E fácil de tecer Quem gostar de crochê Pode copiar do meu canal Ou do canal Arte de Crochê Né? Arte de Amar Quer dizer? É lindíssimo Beijo no coração de você, meus amigos Tchau 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 Tchau